Ainda me lembro Quando um milagre eu pedi Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bençãos que não têm fim Perco as contas E agradeço o que fez Por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vez os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos Suas bênçãos eu irei contar E nenhuma fase Dura para sempre Por isso não vou me esquecer Cada motivo Cada motivo Que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus eu tenho tantas bênçãos Deus eu tenho tantas bênçãos Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Um, dois, três Bençãos que não têm fim Perco as contas Perco as contas E agradeço o que fez Por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Perco as contas Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos 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 Amém. 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 Amém.